Olá, aqui é o... Meu Deus, Júnior, esse negócio tá gravando? Tá, tá gravando. Você tá indo muito bem, pai. Eu sei que tô indo muito bem. Você veio dos meus genitais, filho. Eu não preciso da sua opinião sobre como estou. Olá, sou o Herc Drabman Sr. Sou um veterano, microempresário, pai amoroso, e estou concorrendo ao Senado Estadual. Eu me importo muito com Montana, e é por isso que não posso mais ficar parado enquanto esse Estado e esse país são transformados num Canadá por rips ateus e desarmamentistas que não descansarão até que a democracia morra e todos estejam comendo batatinha sabor ketchup. Esses socialistas bebedores de xarope invadem nosso país com 300 pronomes de gênero diferentes e roubam nossos empregos de altíssimos salários no entretenimento e no rock. Eles não se importam com o nosso modo de vida. Eles querem tirar nossas armas, espalhar o esquerdismo deles e dar livre aborto para as nossas filhas. Se eleito, eu vou acabar com essas ameaças do norte. Farei a nossa assistência médica ser mais cara do que nunca. Vou tirar as aulas de francês das escolas e exigir que todos os cidadãos de Montana, nascidos no Canadá ou que defendem sua política, sejam deportados para a Califórnia. Por fim, eu criarei leis de imigração mais restritas e construirei uma parede de gelo na nossa fronteira que eu moverei uma polegada para o norte todo ano até o Canadá ser americano de novo. Não se engane, se você for um canadense ou liberal imundo do juiz Andy Walker que decidiu contra mim e deixou minha ex-interesseira levar minha fortuna no divórcio, seus dias estão curtados. Meu nome é Herc Drubman Senior e eu aprovo essa maldita mensagem.